O seguinte, nós estávamos tirando o Mandacaru lá na serra e um menino chegou, escorou a mão no anjo e pediu o moto. Quanto mais pesada a cruz, mais satisfeito eu carrego. Aí eu disse, aqui no meu pajéu, na luta de criagado, eu desço a serra cansado, levando o Mandacaru. Para quebrar um tabu, nenhum momento eu sossego, eu morro, mas não me entrego, porque tem fé em Jesus. Quanto mais pesada a cruz, mais satisfeito eu carrego. Já sinto as pernas cansadas, carrego o peso no ombro, aqui acolá um tombo para salvar a minha boiada. Essa serra é como uma escada, de quando em quando escorrego, em ponta de espinha eu pego, porque chega a mão criambuíce. Quanto mais pesada a cruz, mais satisfeito eu carrego.